Olá, eu sou a Ana e você está na Árvore dos Contos. Seja bem-vindo. Esse vídeo é sobre as minhas últimas leituras, o que eu li em setembro, outubro, e um livro ou outro também que eu li no período em que eu não estava gravando para o canal. Foi muito pouca coisa nesse período. Bom, vou começar com um livro que é A Mercadoria Mais Preciosa. Tem vídeo sobre ele aqui no canal, então já falei sobre ele aqui. Não vou me estender muito porque é um livro bem curtinho. É uma fábula a respeito do Holocausto. Um livro muito tocante, muito bonito. Eu gostei muito de fazer a leitura. Recomendo quem ainda não assistiu o vídeo, vale a pena. Não tem spoiler, pode assistir tranquilamente. É um vídeo até curtinho, porque eu não quis entregar nada que fosse revelador a respeito dessa história aqui. Eu gostei muito da leitura. Foi publicado pela editora Todavia. O autor é Jean-Claude Gramberg. Gostei muito, vale muito a pena. Aliás, todos os livros que eu comentar, que tiver vídeo aqui no canal, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, tá? Bom, o outro que eu fiz a leitura e também tem vídeo, só que eu li em e-book. Vou deixar a capinha aí para vocês. É o Garotas Mortas, da autora argentina Selva Almada, também da editora Todavia. Gostei muito dessa leitura. É uma leitura, uma leitura, assim, pesada, difícil. É um livro que traz... É um livro de não-ficção, né? Então, baseado em fatos reais. Onde o autor investiga casos de... Três casos de feminicídio. O livro foi escrito em 2018, mas ela investiga esses casos que ocorreram na década de 80, na região em que ela morava. Então, ela vai investigando, não no sentido policial, né? Mas para entender as razões do porquê isso acontecia com essas mulheres. É um livro, assim, forte, impactante, mas um livro importante. Eu gostei muito da leitura de Garotas Mortas. Um outro livro, que eu fechei o mês, na verdade, de outubro, fazendo a leitura dele. Eu não estou falando em ordem de leitura, né? Estou pegando aqui aleatório. Que foi o Garoto que seguiu o pai para Auschwitz. Também tem vídeo sobre ele aqui. É uma história verídica, né? E vai contar a história do Gustave e do Fritz, pai e filho, que eram judeus austríacos. E eles são os primeiros judeus austríacos a irem, né? A serem deportados para campos de concentração. Eles passam por diversos campos. Eles passam por um período inimaginável, de mais de cinco anos em campos de concentração, o que era raríssimo nesse período. Muitas pessoas definhavam e morriam em dois, três meses pelas más condições de vida, né? Maus tratos, fome, doenças, né? A violência que era impingida a eles nos campos, né? Era inimaginável sobreviver naquelas condições. E eles viveram por um período muito longo. É um livro que eu gostei muito. É uma história muito forte também, muito intensa, né? E um período longo, né? De vivência numa situação assim tão extrema. Gostei muito. É publicado pela editora Objetiva. O autor é Jeremy Dronefield. Gostei bastante, né? Quem gosta do tema, um livro muito bom a respeito. Bom, vou pegar um livro aqui. É... O que falar desse livro aqui? O livro é Você, da autora Caroline Kepnes, publicado pela editora Roco. Bom, esse livro aqui eu li no período em que eu não estava gravando aqui pro canal. Bom, é... Eu não gostei do livro, né? Vou já adiantar começar falando assim, né? Ele vai contar a história de um rapaz, né? Do Joey, que trabalha numa livraria. Bom, primeiro tem que contar o seguinte. Quando eu li a sinopse, eu fiquei muito interessada na leitura. Eu adquiri esse livro em pré-venda. Aí eu falei, ah, eu acho que eu vou gostar. Vai ser um livro, assim, bem eletrizante, né? Um cara obcecado. O ambiente de livraria. É, eu queria ler um thriller. E esse lançamento me chamou a atenção. Então, pra mim, a proposta, né? Na história, né? A sinopse, pra mim, era muito interessante. Eu achava que eu tinha grandes chances de gostar. Mas, fazendo a leitura, né? Esse Joey, que trabalha numa livraria, ele conhece uma cliente, a Beck. E essa cliente, ela... Ele se torna obcecado por ela. Ele começa a stalkear a vida dela, né? Procurar saber tudo sobre ela, fuçar as redes sociais dela. E... E aí, se desenrola a história, né? De tudo que ele faz pra conquistá-la. Porque ele se apaixona, né? Fica ali obcecado por ela. E... Bom, os acontecimentos, né? Que vão se desenrolando na história. Alguns eu achei, assim, um pouco meio sem pele em cabeça. Né? Você fala assim, na vida real não seria bem assim. A pessoa não agiria assim. Né? De coisas que seriam comuns a todos, né? E eu não gostei da narrativa do Joey, né? O livro é narrado por ele. É a mente dele que a gente vai acompanhando. Eu achei extremamente cansativo. É... Não deu pra mim. Uma coisa muito rara é eu abandonar uma leitura. Né? Normalmente, já aconteceu de eu ler um livro. O livro tá arrastado até o meio. E do meio pro final, o livro virá. Não vai me surpreender. Então, por isso que eu não abandono. Né? Mas esse aqui chegou num ponto que fala... Ai, chega! Né? Não dá mais. Não quero mais. Né? A escrita não me envolveu. Né? Eu não sou uma especialista. Mas me deu a impressão de erros de tradução. Né? Que talvez isso tenha também influenciado. Né? Não sei. Né? Realmente não consegui me apegar a esse livro. É... Eu fui o máximo que eu aguentei. Depois eu assisti a série. Né? No Netflix. Eu vou dizer que a série eu gostei. Mas não amei. Não achei uma série incrível. Né? Achei melhor que o livro. Tanto que eu assisti a série inteira. Né? Aquela primeira temporada. Achei mais interessante que o livro. Né? Deu pra assistir. Deu pra acompanhar. Aprendeu a minha atenção. Mas não achei também espetacular. Achei umas coisas também meio sem pele e cabeça. Né? Não gostei do final. Né? É... Bom. Essas são as minhas impressões a respeito de você. Né? Infelizmente eu fui ali bastante. Mas chegou um ponto que eu falei. Chega. Eu não quero mais estar sendo uma tortura fazer a leitura. Né? Assim que foi a leitura de... É... Você. Pra mim. Um outro livro que eu li também nesse período. Né? De afastamento do canal. É um livro da autora do meu coração. É a Babia Sete. Né? Eu li o Não Me Esqueças. É um romance de época da autora. Eu acompanho a carreira da Babi desde o início. Né? Quando ela escreveu Entre o Amor e o Silêncio. O primeiro livro dela. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. É... Depois ela veio com os romances de época. E eu fui me encantando cada vez mais. Com cada livro, né? Eu me envolvia mais e me rendia ao talento dela. Né? Então, aqui em Não Me Esqueças, foi publicado em 2017 pela editora Verus. Que acho que é um selo da editora Record. Isso. É... Nós temos a Lise, que é uma jovem. Uma jovem, assim, muito curiosa com a cultura celta. É uma jovem que teve uma desilusão. É... Isso fez com que... Colaborou pra com que ela não tivesse mais o foco no casamento. Né? Acho que ficou desiludida. Né? Numa época em que... É... As jovens pensavam em se casar. E a Lise já não. A Lise, né? Só pra contextualizar. Dou um outro livro da autora. Que é A Promessa da Rosa. Que é um livro maravilhoso. Um romance de época. Pra, assim... É... Que está no mesmo nível de qualquer grande autora estrangeira. É... A protagonista desse livro é filha dos protagonistas desse livro aqui. Né? Do Duque e da Duquesa de Belmont. Tá? Então, a Lise, essa jovem, ela com todo esse interesse na cultura celta, um dia ela vai realizar o grande sonho dela, que é uma viagem à Escócia. Né? É... Ela vai visitar uma amiga, né? E poder realizar esse grande sonho, né? De conhecer as terras altas, né? As Highlands, né? As terras altas escocesas. Né? É... Só que acontece algo. Acontece um acidente. É... As coisas vão mudar um pouco de rumo, né? E aí, esse romance vai se desenrolar. Ela vai conhecer um personagem. Bom, é um livro, assim... É... De um cenário, assim, de muita magia. É uma mistura de romance com lenda. É... Ele tem um ar de... Aliás, uma mistura de romance com contos de fada. É... Tem muito mistério. Né? É um livro, assim, bem bacana. Eu tenho que dizer que eu gostei do livro, né? É... A Babi escreve divinamente. Ela tem uma escrita muito envolvente, muito fluida, muito gostosa. Mas esse casal não me prendeu tanto quanto dos outros livros da autora. Eu não me envolvi tanto assim. Não é que eu não gostei. Eu gostei do livro. Foi uma leitura muito prazerosa. Mas não foi o casal que eu, assim, fiquei encantada, né? Como em outras leituras. Mas isso é uma questão de gosto pessoal. Né? Não foi o casal que eu, realmente, fiquei ali apaixonadinha, né? Por eles. Né? Mas é um livro bem bonito. Quem gosta, né? Desse cenário de Escócia, né? Toda essa cultura que envolve, né? As Highlands. É uma leitura bem bacana, tá? Vale muito a pena. Então, não me esqueças da Babi a Sete. Outro livro que eu li também foi em e-book. Né? Vou deixar a imagem aqui pra vocês. Então, é A Chama Dentro de Nós, né? Publicado pela editora Record em 2017. Esse livro é um livro, assim, que eu gostei da leitura. Vamos dizer que foi uma leitura gostosa. Mas, pra mim, nada de surpreendente. Até algumas coisas foram um pouco previsíveis. Considero como um romance de passatempo. Sem grandes surpresas. Sem grandes emoções, na minha opinião. Né? É aquele livro, assim, com muita coisa clichê. Dois personagens bem diferentes. Que se conhecem. Que se envolvem. É um livro muito cheio de drama. Cada um com a sua carga de sofrimento. Né? Mas a autora, assim, tem uma escrita muito fluida. Muito, assim, fácil da gente se envolver. Né? Mas algumas coisas eram previsíveis ali. Né? Ao longo do enredo. Né? E o que não tornou o livro, assim, tão envolvente. Nada surpreendente. Né? Quem quer um romance ali de passatempo? Né? Sem grandes pretensões. Vale a pena a chama dentro de nós. Né? Mas, realmente, não teve nada, assim, que falar. Nossa, é um romance que me marcou. Não. Infelizmente, não. Já ia quase me esquecendo. Né? De comentar mais uma leitura, que é o livro Tudo Aquilo Que Nos Separa, né? Da autora Rose Walsh, publicado pela editora Record. Esse livro é um romance que eu fui pra leitura, assim, com uma expectativa muito grande, né? Eu vi muitas pessoas falando que esse romance era arrebatador, que era muito lindo, que era um livro, assim, muito emocionante, né? Que a pessoa devorou as páginas, né? Eu vi muitos comentários entusiasmados a respeito dele. E expectativa e leitura é uma coisa muito complicada. Então, eu fui pra leitura com expectativa alta. Bom, esse livro aqui vai contar a história da Sarah, né? A Sarah, num determinado momento ali, ela conhece o Ed. Eles passam uma semana juntos, uma semana maravilhosa. Ela se apaixona por ele, né? Em uma semana, né? Realmente é um encontro, assim, muito intenso pra vida dela. E eles combinam, depois dessa uma semana, eles já tinham outras coisas agendadas, né? De se reencontrarem. Mas, a partir daí, o Ed some. Não responde mais as mensagens da Sarah. Não há sinal de vida a respeito do Ed, né? É algo, assim, muito sinistro, assim, né? A gente fica sem entender o que realmente aconteceu. Ela fica desesperada. E ela não acha que foi algo eventual pra ele. Que esse momento foi recíproco. Que ele também se envolveu, né? Que ele também queria reencontrá-la depois. Então, ela insiste que aquilo faz... Não faz sentido esse sumiço, esse desaparecimento dele, né? Então, o livro vai em busca disso, né? E o livro vai fazendo vários flashbacks da vida da Sarah, né? Pra explicar diversos acontecimentos. Pra ir contextualizando a história. Eu digo assim, o começo da leitura pra mim foi bastante, assim, morna. Bem no iniciozinho foi bom, né? Me prendeu. Depois, mas isso muito no inicio. Depois foi uma leitura, assim, bem morna. Até a metade do livro. Realmente foi muito morna. Eu lia sem entender o porquê de tanta empolgação. Porque eu não me envolvia com a Sarah. O romance ali, né? Até o que ela descrevia, o que ela tinha sentido. Não tinha me convencido tanto. Eu não tava envolvida. Mas, no meio, né? Um determinado acontecimento do livro, mais ou menos no meio, pro final. Aí, sim, essa leitura engrenou. Isso tornou muito interessante, né? Não foi arrebatador pra mim. Mas foi um livro que valeu a pena, né? Gostei de ter lido, né? De entender tudo aquilo que nos separa, né? Que é o título do livro. Quais foram as razões, os motivos. Fizeram sentido. Gostei. Gostei de conhecer a autora. Gostaria de ler um outro livro dela. Mas, pra mim, não foi arrebatador. Não foi o livro que eu devorei. Por essa fase arrastada. Mas, eu recomendo um livro, assim. Se for falar em estrelinhas, daria quatro estrelas pra ele. O que é muito bom. Valeu muito a pena essa leitura de tudo aquilo que nos separa. Bom, foram essas as minhas leituras, né? Nesse período. Que eu queria contar um pouquinho pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês leram livros que valeram a pena. Que vocês acham que vale indicar. Deixem aqui nos comentários, né? Vai ser bem bacana. Não só eu ler, como outras pessoas, né? Que acompanham aqui o canal. A gente fazer essa troca, né? De livros que são interessantes. E indicarmos uns aos outros. Se gostaram desse vídeo, deixem um like. Que isso ajuda muito a divulgar o canal. E se ainda não é inscrito, se inscreva. Seja bem-vindo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!